Eu vi lá no vídeo como instalar os 10 desafios, é que dia 29 de setembro eu pesquisei os 10 desafios, não apareceu? E o vídeo que foi enviado foi dia 1 de outubro, daí eu recebi coisa aqui ó, regras etc. 1, pulo automático off, tem que desligar o pulo automático, desligo, renderização 2, vamos ver por aqui, renderização 2. 2, tá no 2, dificuldade 3, não usar cheat e sem game mode, e não use mode. Ih rapaz, vamos ver se a Natalie consegue, e eu tô com ela aqui galera, dá oi, ela vai gravar isso aqui com a gente, pode entrar aqui, é uma área redstone. Olha aqui, aparece um cocô vermelho, hahaha. Olha aqui ó, tem abóbora, esmeralda, diamante, lava, toda fara é diamante, toda fara é um tapete, toda fara é ouro, toda fara é bloco de água. Aí boa. Vamos aqui ó. Bertonech o mapa, pera aí. Ó, tem outro aqui ó. Se estiver gravando, vamos lá. Like no vídeo, ó, galera. Se estiver gravando, like no vídeo. Vocês tem que fazer isso mesmo galera. Olha aqui a Natalie, Natalie. Olha aqui, vem aqui. Desliga, hein? Nossa, vou ter que sair do jogo Não Olha aqui, ó Pelo automático, aqui, ó Vem aqui na segunda área Pelo automático, desliga Desliga? Desliga Agora, coloca na sua Renderização 2 O último lá Aqui, ó Já tá no 2, meu Tá, vou pegar Resta aqui Não, não precisa Olha aqui, Nathalie Vem aqui, ó Se liga Aperta isso aqui Vai Like no vídeo É like mesmo, galera É like, né, Nathalie É like É like, né Se vocês quiserem mais episódios Vamos Comece o mapa, vem Vamos começar o mapa, galera Vai, pode ler Um Complexo 10 desafios do Minecraft 2 Depois de ganhar seu prêmio Depois de ganhar seu prêmio 3 Divulgue para seus amigos Ai, Vieta, não deu Gravar no mapa Um parkour Ah, tem um pouquinho de comida aqui também Tá, tem um pouquinho de comida Infinita Aqui, ó Ó Deixa eu ver Vem, não tô Olá, que fera, véi Se pisar na Peter Pate aqui Eles atacam a poção A poção que você tomou Nossa, no outro lado tem que sobreviver Tá vendo ali, ó Ó Tá vendo no final ali a porta? Tem que sobreviver ali Ah Véi, aquele pulo é impossível Nossa, a Peter Pate não consegue se pulo Nossa, véi Já tô com fome Catou algum pãozinho aqui? Catei 5 E deixei 5 pra você Ó, lá eu passo Tá Catei o resto Se querer Vai ter um pouquinho aqui no baú já Tá, vou deixar uns 3 aqui Tô com 9 agora Vou deixar aqui vibrando Vai, Natalí, vai Vai, confia Quer que eu dou um tapinha pra ajudar? Não precisou Ai, nossa, Natalí Depois desse pulo é impossível Você bate a cabeça É pra... Só corre Só corre pra ver Só corre Peraí Deixa eu testar primeiro Porque esse... Deixa eu testar Deixa eu testar Deixa eu testar Não, não é só correndo Pula, pula Você tem que pular Correr e pular Não, não é Você correu? Corri e pulei também Você bateu a cabeça, né? Aham Não, véi É impossível esse aqui, então Ah, já sei Natalí, você nunca vai conseguir Olha aqui, ó Ah, eu tenho que chegar ali pra te mostrar Ai, foi de querer Foi de querer Eu ia virar a câmera Espera aí Ah Ó, tá vendo aqui, ó Ó Ó, ó, tá vendo? Ó Olha aqui, olha aqui Tem que pular, vir pra cá Depois cair ali Ó Ó, se liga Entendeu? Não Não, Natalí Burra Olha aqui, ó Ó Você tá Você tá aqui, ó Aqui tá o bloco que você bate a cabeça, ó Aí você vem aqui, ó Pro lado Daí que você cai no outro bloquinho Entendeu? Tem que Não apareça, porra Aí Ó Aí, ó Aí, ó Agora você tem que correr Pular pro lado direito Daí você tem que virar no outro bloquinho Não é Olha aqui, então, minha querida Olha aqui, ó Lado direito Chega aqui Entendeu? Entendeu? Vai de novo Burra Eu não tenho culpa Você não entende Oxi Mas é muito fácil explicar Aí vai Não vai entender uma coisa dessas Primeira vez que expliquei, ó Vai vir aqui, ó Lado direito Cair nesse bloco Pular no lado direito Cair no bloco ali Entendeu? Pra você não bater a cabeça Agora você deram, né? Ah, mas Não tem jeito Né? Tá vendo? Deixa eu ver Não sei o mais Eu tô com o moço Consegui Consegui Você aqui disse que ele ia acertar uma flecha Eu bato a cabeça Ah, e eu bato Será? Bom, pessoal A gente tá aqui pra gravar o terceiro episódio da série Somos ladrões, ok? A gente parou na última parte Fazendo as duas missões Que era Olha aqui onde é que eu tô, Natali Olha pra cima Eu sou melhor que o menos costas Eu sou parkour Ah, e agora eu parkour na cerca Uou Sou muito bom no parkour Uou Ai Vai no shift isso Tem nessa não Pera aí Ah, negócio chato Baia de daga Pra que isso? Ai, ai Não me diga que é MLG Tem que acertar o MLG Eu sou bom no MLG, ó Sai 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 Ah, claro Só porque você quer, né Tá bom Será que eu mintei aqui Errei a minha gente Isso aqui Dois Arca e flecha Olha aqui, Natali Tem que acertar os botões Nossa Pera, deixa eu ir nesse Galera, cada episódio São duas fases Aqui Vai morrer Vai Desce 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 Aí, agora Viu? Não morreu Recuperou? Mas tem um arca e flecha só Um Olha lá, vi Deixa eu pôr de volta Vou multiplicar Ele pelo criativo Tá Aqui E pra que tem Essa porta Aqui Acertar os botões Aqui, ó Ah, três Quebre o bloco De pedra Três Quebre o bloco De pedra É, tá ali dentro Aqui, ó Muito mais fácil Olha Nossa Vem, não acerta Falei ter uma ideia Muito genial Isso aqui tá sendo muito difícil pra nós, né? Sertou um Sertou este Aqui, acertei este. Ah! Vou desistir agora. Abriu a porta. Abriu? Tô indo. Mas galera, este vídeo ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram daquele seu babo no like, para a gente continuar aqui depois. Ah, não sei nem porque ele quebrou. É o editor, ué. Mais oito, espera aí. Valeu!